E já é intenso o movimento das rodovias do Estado devido ao feriário prolongado de finados, né? Por isso, a Polícia Rodoviária Federal, estadual, melhor dizendo, reforçou a fiscalização. A operação da PRE, que começa agora ao meio-dia, ou seja, começou há poucos minutinhos, que vai até segunda-feira, tá? Tem como foco o trânsito e o combate à criminalidade. A operação começou ao meio-dia de quarta-feira. No entanto, já pela manhã, o movimento na PR-445 era intenso nas duas pistas. No feriado prolongado de finados, a fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual será reforçada. A Polícia Rodoviária Estadual vai combater situações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, situações e condições do condutor, de modo geral, do veículo, para que a gente possa garantir que as pessoas trafeguem de uma forma segura. O movimento esperado, de modo geral, de uma análise que é feita em todas as rodovias, não só do Estado, mas do Brasil inteiro, vai se iniciar do meio da tarde até o final da tarde. A partir das três horas, o momento de maior fluxo de veículos, com certeza, vai ser no domingo à tarde, após as duas horas, três horas. Então, se possível, quem for retornar, retorne mais cedo, retorne mais cedo para que possa pegar ainda o dia claro, para que possa fazer uma viagem mais segura. Não só a 445, mas também outras rodovias que cortam a região norte do Paraná, que tem como destino a outros estados, também serão foco da fiscalização. São rodovias que têm trechos de rodovias simples, então tem que tomar cuidado. A PR-445, até mesmo até Mauá da Serra, quem for pegar a estrada, tem um trecho em duplicação, em obras, que faz com que o condutor tenha que ter mais cuidado, para não se surpreender, não somente com a questão de maquinário, mas por conta da sinalização. E a PR-44, quem for pegar sentido Maringá, Cascavel, que embora seja uma rodovia que boa parte do trecho está duplicado, ali não tem nenhuma surpresa, que o pessoal faça uso moderado da velocidade. A operação finados nas rodovias estaduais seguirá até as 8 da manhã da próxima segunda-feira. As ações da PR-E não serão focadas somente no trânsito, mas também no combate à criminalidade. Uma vez ou outra pode ser que uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual pare o seu veículo para uma verificação das condições de trânsito mesmo do seu veículo. Mas a gente sabe que muitas vezes o pessoal utiliza de mulas, de pessoas infelizmente mal intencionadas, para levar qualquer tipo de material, desde descaminho, contrabando, e até mesmo materiais ilícitos, graves, como armas e drogas.